Vamos notar os ingredientes? Ó, muita gente tem pedido pra eu fazer receitas mais light, receitas mais fáceis. As fáceis eu tô fazendo sempre. E aí hoje, eu resolvi fazer essa aqui, que é uma receita que eu faço aqui em casa. Mas se você quiser deixar uma versão mais gordinha, também pode, tá? Vou passar os ingredientes e já nos ingredientes eu dou uma explicadinha e depois o complemento. A gente vai usar meio abacaxi picado, meio abacaxi picado. Duas caixinhas de creme de leite light ou tradicional. Dois iogurtes natural, e aí você pode usar desnatado ou tradicional. Eu tô usando tudo, o creme de leite light e o iogurte desnatado, tá? Três gelatinas sabor abacaxi. Tô usando diet, mas você pode usar também tradicional. Só que é com... Bom, vou passar os ingredientes e você vai entender, eu já explico. Se você não tiver a gelatina, gente, sabor abacaxi, você pode substituir por um sachê de gelatina em pó, incolores, sem sabor. E dois envelopinhos do suco que você tiver sabor abacaxi, suco em pó. Eu fiz isso porque quando eu abri o armário ontem, quando eu ia fazer a receita, eu não tinha gelatina de abacaxi. Então, também sabe que a minha ficou mais clarinha por isso. E aí eu não tinha corante e achei também melhor não pôr. Melhor o negocinho ficar menos amarelinho, mas a gente não colocar corante. Tá bom. E uma xícara de chá de água. O que eu já adiantei aqui? Porque tem um processo que a gente tem que adiantar, né? Ó, vou fazer o seguinte, só puxar a panelinha pra cá. Ó, aqui o abacaxi. O abacaxi eu piquei ele em quadradinhos pequenininhos. Você pega essa xícara de água, coloca no abacaxi e leva ele no fogo pra ele ferver 10 minutinhos. Se você não te deixar ferver o abacaxi, ele tem uma substância, eu acho que é piquitina, não lembro direito o nome, mas que não deixa a gelatina endurecer. Então, ele tem que ficar cozinhando por 10 minutos. Se você gosta de uma sobremesa mais doce, meladinha, aí nesse processo aqui você acrescenta meia xícara de chá de açúcar. O que não é meu gosto. Eu não gosto de sobremesa muito doce, nem o meri e nem o ro. E aí, o que é legal? Quando a gente cozinha então sem açúcar e sem adoçante, tá? Se de repente você fala assim, ah, mas eu gosto ele mais docinho, mas eu não queria açúcar, pode colocar adoçante próprio pro uso no fogão. Só que que eu acho legal não colocar o açúcar. Primeiro que a gente come e sente mais o sabor do abacaxi, sem ficar muito, muito doce, nem com açúcar, nem com adoçante. E depois você pode fazer uma caldinha e jogar por cima, tá? Eu só tô esperando aqui aquecer o caldo, ó, já aqueceu. Ó, caldinho, você vai ver que legal que é, ó. Ele já até aqueceu, não precisa ficar muito quente, não. Pôr o fogão pra trás. O que que nós vamos, o que que eu deixei ele aquecer aqui? O abacaxi tem que tá frio, tá? A gente vai colocar a gelatina em pó em color e sem sabor, pra quem vai fazer como eu. Ou aqui você colocaria a gelatina sabor abacaxi. Da arte ou tradicional, tanto faz. E vai mexer pra ela dissolver nessa água, que é a água do cozimento do abacaxi. Quando você deixou esses 10 minutos do abacaxi cozinhando, passou esses 10 minutos, você separa o abacaxi de um lado e o caldo de outro. Na hora que você for usar, ó lá, tá vendo? Derreteu já. Você derrete, só aquece o caldo, derrete a gelatina, vem com o suquinho que eu tô usando sabor abacaxi. Se você for usar somente a gelatina, se você tiver a gelatina de abacaxi, vai de o tradicional, você vai jogá-la aqui e vai ter um processo a menos, tá bom? Fez isso, ó. Dissolveu bem a gelatina e no meu caso o suquinho. A gente vai pegar aqui. Vamos colocar o creme de leite em caixinha. Gente, vou te falar uma coisa. Na versão diet, e que ela é light, é diet, light, porque diminuiu as calorias, porque a gente tá usando aqui o creme de leite light e o iogurte desnatado. E diet, porque não tem adição nenhuma de açúcar. A gente já tá usando a gelatina diet ou o suquinho diet. E aqui o iogurte desnatado. Ai, gente, já fico babando, vocês sabem? Iogurte desnatado. Ó que legal. E vamos misturar esses dois. O legal seria se você, ó, deixasse agora dar uma leve amornadinha ali naquela misturinha do caldo do abacaxi com a gelatina, tá? O cheiro tá chegando aqui, Sérgio. O cheiro é bom, né? É que eu faço, a gente adora. Eu ponho... Ah, sabe esse potinho? Eu ponho nesses potinhos individuais, quando estamos só nós em casa. Isso aqui é de manteiga da outra receita. Mas é o mesmo potinho, ó. E aí, a gente, nesse potinho, a gente põe uma quantidade que é gostosinha pra cada um comer e fica tampadinho. E aí não pega cheiro, entendeu? Ó, agora aqui, o que nós vamos fazer? Vamos juntar o abacaxi picadinho, frio. Sei que muita gente vai perguntar se pode fazer com outra fruta. Até deve poder, mas eu nunca fiz. Não sei por quê. Eu acho que essa aqui fica tão boa que eu nunca fiz com outra. Ó. Ai, eu fui tão besta, mas ainda bem que eu fiz isso. Vocês viram que eu misturei tudo nessa tigela, né? Então, é a tigela que eu vou deixar pra crescer, pra ela endurecer. Eu ia pegar uma outra pra ficar mais bonito e tudo. Mas é bom que a gente só suja uma, né? Ó. Aí, mexe bem. Você vai ver que tem pedacinhos gruminhos ainda, ó, de iogurte. É só mexer que vai saindo. Você tem dúvidas aí, Alex? Você viu que é fácil fazer isso aqui, menino? Nossa, tá parecendo facílimo. E você confirmando que é fácil, eu não tenho mais dúvida. Você sabe que a Fátima Oliveira, lá de Barueri... Menino, já tá pronto. Já tá pronto? Hã. Ó, Fátima Oliveira... Hã, olha isso. Só levar pra geladeira. Boa, boa, boa. Hã. Vamos lá, Fátima Oliveira, de Barueri, falou o seguinte... O que ela disse? Não tinha o abacaxi na casa dela, mas ela acabou de achar na dispensa uma lata de abacaxi em calda. Salva ela? Pode, pode, pode usar. A única coisa que ela vai fazer é ela não usar toda a calda do abacaxi, que vai ficar muito melado. Então, ela usa metade da calda e metade ela complementa com água. Boa, então. Se for necessário, né? Tá, então se tem em casa, show de bola. Ó. Ai, meu Deus do céu. E geladinho, né? Alex, hum... Olha essa textura. Nossa, mãe. Divino. Você sabe que o abacaxi, esse abacaxi que eu fiz, ele não tava muito doce, né? Ele tava meio ácido. E mesmo assim fica bem gostosinho. Porque às vezes o abacaxi não tá dos melhores, mais docinho, mas mesmo assim não precisa colocar açúcar, viu? Olha que dica boa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Tony, lá da Vila Olímpia, Kátia. Pode fazer. Ele quer saber o seguinte, na hora que botou o suco ali pra gelatina incolor daquela encorpada, tem que ser o suco natural da fruta ou pode usar aqueles concentrados? Sabe? Tipo aquela garrafa já pronta e tal. Então, você não vai primeiro, você vai cozinhar o abacaxi, não vai? Uhum. Naquela xícara de água, só de cozinhar o abacaxi naquela água, o abacaxi vai soltar um pouco de líquido. Então já vai ficar como se fosse um suco de abacaxi. Boa dica. Então não precisa pôr mais suco. O que eu falei do suco, o que eu falei do suco, talvez ele não tenha me explicado direito, como eu não tinha gelatina de abacaxi, eu coloquei um sachêzinho de gelatina em pó sem sabor e dois envelopinhos de suco sabor abacaxi, um suco diet. Tá, boa. Então tá anotado lá. Entendeu? Mas se você colocar a gelatina, é, a gelatina sabor abacaxi, aí não precisa, diet ou não. Nossa, ficou bom, viu? Ai, tô vendo, né? Eu queria tanto um pedacinho. Olha, tá tão bom, viu? Tchau. Tchau.